Oi, gente! Eu sou a Juju Franco e hoje eu tô aqui com a Anny Gabrieli e a gente tá começando mais um BELLO! Eu tô tão querendo pegar! Juju, vai e pega! Como vocês já viram aqui, a gente vai fazer um vídeo que vocês já conhecem muito, muito, muito bem Eu e esse vídeo já estamos bem nítidos Que é o Responde ou Come Já dá um medinho, só o nome, né? É, responde ou come Os potinhos assim, encarando Sim, gente, ó No Responde ou Come de hoje a gente vai ter as nossas perguntinhas, como os de sempre Só que sempre no vídeo tem aquelas piores perguntas, assim Então a nossa produção aqui, queridíssima, juntou todas as piores perguntas de todos os vídeos E reuniu nesse vídeo pra gente Ou seja, é, é, isso, acabou, deu ruim Ai, ai, riu A gente vai ter a Ruffles pra gente poder escolher um potinho e molhar, caso a gente não queira responder a pergunta Então assim, ou você responde ou você responde Tá, beleza Ou você se dá mal ou você se dá mal, né? Eu que lute, eu que lute Eu que lute, gente, é isso Tá bom, ó, como você é convidada, eu vou deixar você começar Ah, que fofa Pode escolher a pergunta Tá bom, vai Já arrumou treta por causa de um amigo nas redes sociais? Já Vou responder muito, né? Tá, eu vou contar a treta Vou contar a treta Sem nomes, sem nomes mencionados, mas vou contar a treta É o seguinte, a treta foi que essa pessoa, parecia que era muito amiga minha mesmo, de verdade Tipo, dei tudo pra essa pessoa, ajudei e tal Só que, não sei, eu acho que quis aproveitar dos meus números nas redes sociais e tudo O clássico, sabe? O clássico E aí começou a ter aquele, né, aquela coisa de biscoitar em cima do meu nome E assim, usar o meu nome pra outras pessoas Mas assim, o auge foi na rede social mesmo, que abusou e abusou do meu nome quando eu não queria Então é isso, amiga Ai, gente, complicado, né? Mas deixa eu comer, porque eu não vou falar os nomes Melhor não Não é isso Olha, eu nunca tretei com ninguém pela internet por causa de um amigo Isso nunca aconteceu Eu sei, o que foi? Eu abri a coisa que a gente ia comer, mas eu não sei Não, você vai comer Agora se eu responder, eu não tenho o que comer Tá Ah, que que... Se é mingau de aveia Eu tô chocada Cara, que aparência lindíssima Com batata, não dá Ai, eu não acredito, viu? Devei ter falado novo Vai quebrar, não vai? Não Eu ia nem entrar Você sabe o que é Óbvio que você sabe quem é Sua culpa Que eu vou ter que comer isso aqui, ó Capscoito? Capscoito? Cadê ela? Aquela Ai, vai ser muito ruim isso Ai, que barulho Que barulho Já comeu algo escondido pra não ter que dividir? Óbvio, gente Todo dia Minha irmã está aqui na sala Inclusive E a minha irmã Ela faz muito isso Ela, tipo, às vezes eu deixo lá a minha coisa especial Assim na geladeira Que eu não como por uma semana E aí ela vai lá Come E aí na hora que eu vou na geladeira Pra ver cadê a minha coisa Está sumido Ou seja, o que que eu faço? Eu escondo É, gente É a solução Não tem que fazer Então, ó O nome é Isabela Ela está aqui presente na sala entre nós É pra vocês Especialmente Não vou ter que comer Boa Vai Então na United Eles comem as coisas um do outro Você deve ter que esconder deles? Eu estou escondida na United também Admito, gente Porque é tipo escola Sabe quando você fala Você abre bala e todo mundo Eu quero bala, eu quero bala É a mesma coisa Tipo, tem muita gente junta Então, às vezes você tem aquela coisa Que é só seu, entendeu? Olha, olha Eu vou contar uma coisa Que eu não sou muito Não tenho muito orgulho Mas enfim No ensaio a gente tem uma mesa Do lado de fora Cheia de comida Com snacks, assim, sabe? E eu amo morango Mas você não sabe disso Eu amo morango E eles compram morango Tipo, mais pra mim Porque eles sabem que eu gosto Eu pego a caixa de morango E guardo na minha bolsa Às vezes eu levo pro hotel Às vezes eles pegam uns mini docinhos Assim E aí eu também pego E enfino na minha bolsa E nem que ninguém Vai ver Porque, cara Às vezes é muito assim Você sabe que você quer mais Que todo mundo, sabe? Tipo, morango Eu sou assim também Eu sou assim Minha paixão Eu escondo mesmo Mas é o que, gente? É a solução Eu tava viajando agora Na Disney Daí Vem aqueles dois Que são muito gostosos Que tipo, só tem lá E aí eles compraram uma caixa No mercado E nós vamos pra lá Só que assim Tava acabando muito rápido Porque eles estavam comendo muito Aí eu escondi dentro da lavanderia Porque eu não queria dividir Mas aí se eu ia ficar revoltada E se eu fosse uma amiga Eu ia ficar brava Tinha tanta amiga Que eu ia na casa Que tava comendo E comia, comendo Falei, não, chega Aí eu deixei uns dois lá E fui esconder o resto Aí pergunto assim Você viu os danos? Acabou já? Eu falo, nossa, acabou Tô muito brava Vocês comeram tudo Nem sobrou pra mim Já na pé de louco também Você teve, tem treta com alguém Algum influenciador, celebridade? Eu já vou escolher Escolhe aí a comida Eu tenho que ver O que é isso? É manteiga Produção, produção É manteiga É manteiga? Eu amo manteiga Eu gosto de manteiga Mas eu não sei se Eu adoro cheiro de manteiga Mas você mergulha isso aí, hein Porque se for só um hum É bom Eu gosto de manteiga, relaxa Não entendi essa confiança Toda com a manteiga Eu não sei Muita manteiga É, isso que eu falei Muita manteiga fica estranho Assim tá bom pra você? Jurada Vamos lá Resolva, resolva Meu chique, até aqui Não vai dar ruim, vai Ah, não gosto Minha irmãzinha, quando eu era pequena A gente tava no jantar uma vez Ela era bem bebê Aí a gente tava procurando ela Cadê a Belinha? Cadê a Belinha? Na hora que a gente vê ela tá sentada assim No cantinho da mesa Com um potão de manteiga assim Com a mão cheia Ela tava comprando a manteiga Assim ó De mão Assim ó Toda melada Ela não dá Não sei porquê Um monte de bebê gosta de manteiga, né? Eles amam Ai É que vai me machucar Sei lá Já bloqueou alguém no Instagram ou na TAP? Já Já Na TAP? Vamos falar No Instagram eu vou ficar quieto Mentira, eu nunca bloqueei a linha no Instagram Já fui bloqueada Mas eu nunca bloqueei Eu não sei se eu fui bloqueada Porque eu não fico olhando muito Cara, eu sou a pessoa mais apegada às coisas, juro Eu bloqueei o PP toda hora Eu sou É meu primo É? Porque ele me irrita e eu falo Ah, vai ser assim Então eu vou lá e bloqueio Eu não tenho paciência, juro Cara, eu não sou assim não Eu acho que eu não vou nem falar Porque pra mim bloquear é um negócio assim Eu tenho uma paciência Até certo ponto Até certo ponto Entendeu? Mas se eu chegar num momento que eu te bloqueio É porque eu não quero mais saber mesmo Pode ter certeza que eu tô assim de saco cheio Então assim tipo Ou você me fala comigo pessoalmente No dia que você quiser Mas não quero mais te aturar Eu fico tipo tchau Beijos Então eu não vou falar É isso Pô, leite condensado vai ficar bom Tenho certeza Certeza? Eu não tenho não Mas eu acho Ó, um coração Pra você pouco Vamos lá Acho que vai ficar bom De verdade É uma mistura interessante É bom Mas também não é tipo Já trabalhou com alguém Que você não suportava? Sim Cara, eu acho que toda semana Tem alguém que eu não suporto Que eu tenho que trabalhar junto É parte da indústria Gente, é complicado, né? É parte dessa indústria Já vou falar Que parece assim Que é tudo LoL Faz amor Mas é É bem mais complicado Do que você Vocês que tipo Estão aí do outro lado Vocês pensam Ai gente É muito amorzinho As pessoas Porque a gente tem um profissionalismo Assim Mas realmente Não tem uma Tipo a Ju Não suporto Mas assim É tipo a gente tá fingida Que se dá bem aqui E pra vocês É isso, né? Me chamaram O negócio Nessa brincadeira Você tem que falar quem é Exato E eu não vou falar quem é Eu também não posso falar quem é Você que lute mesmo É isso, gente Escolhe aí você agora Escolhe aí pra você Então Ah, não posso ficar coisa? É que elas O que é isso? Ketchup? Ketchup até que é interessante Com batata Eu acho É sim Escolhe um pra mim É batata frita com ketchup, gente Tem que ser dois? Tipo um pra você e um pra mim? Sim Nossa, então a gente fez errado O jogo inteiro, né? Vai Nossa, é verdade Ai, então deixa Vamos continuar assim Lúmeda tão mal Quando tem toque aqui A gente deixou os que a gente ia comer aberto Na linha É, eu também tenho Eu não tinha não Eu era bem bagunceirinha antes Mas agora eu acho que Depois de começar a viajar sozinha Por muito tempo Eu tava me afundando Na minha própria bagunça E eu parei Eu parei Eu comecei a ser organizada Minha mãe agradece Isso não é ketchup É molho de tomate É ketchup? Tipo Hum-hum Hum-hum Um ketchup concentrado Pra caramba Eu acho que é tipo Hum-hum É molho de tomate Isso eu tenho certeza Do que eu tô falando Ai, tá muito forte Do ketchup Ah, não Você gostou? Não É molho de tomate É tipo Forte Sei lá Pou Pou Já quis beijar o boy da amiga Nunca Nunca De verdade Eu não vou ter como é Porque eu nunca quis Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Cheira aí Ai É alho triturado? Hum-hum Ah, não dá pra ser tão ruim É tipo um alho Eu achei de alho É um temperamento Assim, da verdade Eu nunca quis Beijar o boy da amiga Minha amiga já quis beijar o meu boy Mas tudo bem Olha É porque Ah, não Olha Se você quiser beijar o meu boy Eu não vou te odiar Agora se você agir Em relação a isso aí Sim Porque, né Não é legal É ruim Hum-hum Tem um gosto de quê? Gosto de ruim Não sei não Gosto de ruim Não sei não Mas assim Desde que você fique na sua Acho que não tem problema Eu jamais faria alguma coisa Tipo Jamais mesmo Eu odeio talar de cachorro Porque a atração, gente Você não controla isso Não é? Se você se atrai a uma pessoa Não tem que fazer, gente Vai fazer o quê agora? Se você começar a flertar com aquela pessoa Mesmo que você saiba que ela é compromissada Eu acho que nada fez Eu já acho errada Eu acho Não, 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 não Não, não, não Qual foi a pior fofoca que fizeram de você? Ah, tem muitas Ah, nove Ah, eu não sei se essa foi a pior Porque tem muitas Mas já falaram que eu respeitava a tia da cantina na escola É muito mesmo, não é? Mas, tipo, uma menina que estudou comigo Eu acho que ela saiu falando isso E, tipo, viram que ela estudava comigo de verdade Eu ri demais Eu falei assim Nossa, qual a necessidade, né? Eu nem falar com a tia da cantina Que eu era a menina que levava lanche Sempre fui Eu sempre levava, assim As minhas bolachinhas As minhas coisinhas E aí, tipo Ai, ela ligou com a tia da cantina Não sei o quê Tipo Nessa época Eu não sei por quê Mas estava todo mundo querendo me dar uma fama de antipáticas E estava uma galera Tentando falar Ai, tem pessoa que invoca com a gente Depois saiu Depois parou essa coisa, assim Várias fofocas sem sentido nenhum E eu vi a pessoa que fazia Fiquei assim Bom dia Tudo bem Pensei que nós éramos amigas Pensei que nós éramos amigas Um beijo pra você Calma Você sabe o que você é Aconteceu com vocês? O pior A pior fofocas Uma vez colocaram uma foto De uma menina De costas Beijando um menino E eu era bebê Eu nunca tinha Beijado Começaram a falar que era eu Isso foi ano passado Começaram a falar que era eu Não, era a Júlia É a Juju É a minha franca Achei que ela Achei que ela era a Santinha E tipo, começaram Assim Mesmo se fosse Não sei qual é a polêmica Não tem gente Beijar Uau Beijei Uau Ai meu Deus do céu Eu sou muito polêmica Beijou, beijou, hein Beijou Não é? É uma coisa assim Então Cara, minhas marcas Eu só tinha essa foto Eu tenho um pouquinho Um leve ranço Pouco ranço De rede social Às vezes Então eu amo Eu amo essa coisa De interagir com as pessoas Vídeo Mas Só que tem algumas coisas Tem um lado da rede social Por isso que eu nem sei Dessas coisas Porque eu não fico assim Aham Eu vejo tudo o que acontece Mas eu não fico pesquisando A fundo Pra tipo Porque sinceramente Eu acho assim Olha Você vai postar isso Você vai seguir sua vida E a minha É tipo, beijo Entendeu? A internet tem esse lado Obscuro Mas a gente segue E segue o seu trabalho E pronto E não liga E pronto Já fuçou o celular do crush? Não Eu não sei Eu tô pensando aqui Se conta como fuçou ou não Porque foi um negócio que eu pedi Porque o que aconteceu? Ele fuçou o meu E aí eu fiquei assim Você não confia em mim? Foi um auê Tipo Por que você fez isso? Não tinha nada Não tinha nada Porque eu não dou motivo Entendeu? Mas só do fato da pessoa Tipo Não ter confiado em mim o suficiente Pra pegar meu celular Já é tipo Eu fiquei assim Que absurdo E aí eu falei Então me dá o seu Então me dá o seu Então me dá o seu E aí tipo Aí você fuçou Mas conta Isso já fuçou o celular do crush? Como assim? Conta, né? Conta Foi uma coisa com permissão Porque eu não sei Ela pediu pra poder fuçar Eu pedi pra poder fuçar Mas é Eu já Eu não Meus crushes São super inacessíveis Então não tinha nem como Eu fuçar o celular dele Putz É aquela que fala assim Uma pessoa que é Tipo celebridade de zona De seus crushes É Meus crushes Eu tô celebridade Não dá Não Não Você não pode falar quem é Então a gente come ou não? Isso aqui é Iogurte De Morango 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 Você nem gosta Tintim Tintim Nada a ver Nada a ver Alguém já se aproximou de você Pra ganhar seguidores? Eu tenho um caso fresco Aqui na minha cabeça Mas eu acho que vou ficar calada Eu acho que tem muita gente, cara Tipo Mesmo se eu mencionasse o nome Vocês não iam saber Porque são pessoas assim Que nem sempre são do meio Mas é muito triste Esse negócio, na verdade Às vezes eu fico meio bolada Quer se aproveitar, né? Tipo, cara Por que? Ninguém se aproxima de mim Pra ver se eu sou uma pessoa legal Se eu tipo Ai, eu gostei de você, sabe? Eu vou comer porque Vocês sabem quem Que que é isso? Que sorte Diego Você tá muito azarada Nossa Só pegou os piores Que que é isso? Ah, o cheiro não é também É um cheiro bovinho Sei lá Massa de macarrão Mas assim Orelha de macarrão Não sei explicar Tipo, tem um cheiro De uma comida de macarrão Assim Se você Tipo Lasanha, eu acho Purê Purê do sentido Ah Vai ter que pegar uma Ah, tô suada Pode ser assim? Não 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 é coisa Nem isso Pega uma Que triste Aí, agora sim Agora tá mais Agora tá mais digno Eu assim Como foi? Na experiência Eu tô curiosa pra saber Qual o gosto disso Não tem gosto Não tem gosto? Peraí Só senti o gosto Do rosto Gente, não é ruim isso De verdade É tipo um Eu não senti o gosto disso Só do rosto É gostoso É gostoso É gostoso Eu gostei De verdade Esse rosto é bom Já teve crush no amigo? Não vai ter crush no inimigo, né? Tem que falar isso Meu melhor amigo Se chama Yudi Tani Kut E a gente cresceu Juntos É o que eu já É Desde que eu tinha tipo Oito anos Assim a gente Até menos, né? A gente se conhece Há muito tempo mesmo Meu primeiro trabalho Foi com ele Segundo Aí É Teve uma época Que eu tive um crush Nele enorme Assim Tipo Apaixonada Meu Deus Logamente Apaixonada por ele E ele não era Apaixonado por mim Só que aí trocou Ele era apaixonado por mim Quando eu não tava nem aí Mas porque Eu segui em frente Eu andou E aí ele era apaixonado por mim Mas nunca rolou Da gente se apaixonar Ao mesmo tempo E que bom Porque eu acho que é tipo Nada a ver A gente junto Hoje em dia Que a gente é grande A gente olha e fala Nossa, a gente brisou, né? Gente, não Não deu É aquela coisa de confundir as coisas E você? Já teve crush no seu amigo? Já Quero nomes na minha mesa Vamos lá Todo mundo conhece Conhece o Edu Prado Não Eu vou te fazer depois Talvez de rosto você conheça A gente é melhor amigo Hoje Mas na época que eu conheci ele A gente começou a se aproximar Virou amigo Eu tive um crushzão nele E aí eu levei o fora deles Nossa, é pesadão Nesses crushzinhos amigo Porque é muito Demais É muito mais intenso Porque você tá sempre com a pessoa E tipo, não sei É uma conexão muito forte Aí você fica tão apaixonada O bom dele é que tipo A gente não tava tão próximo A gente tipo Era amigo A gente conversava A gente conversava por lá A gente viajou junto Só que aí nesse dia eu levei o fora Aí eu desencanei E hoje a gente é melhor amigo Tipo, fortaleceu muito a amizade Nossa, o pior pra mim Foi quando eu tinha crushi no Yuji Ele tinha crushi outra menina Que trabalhava com a gente Nossa Ai, 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 ai Meu coração doía Todo dia E eu tinha que ver ele sempre, né? Aí, mano Acabou com o mundo, velho Ele é muito lardinho Pra essas coisas Mas ele percebeu, eu acho Porque eu dava muita pinta E aí eu contei pra ele Depois de um tempo Ah, eu contei pra ele Foi assim que ele descobriu Ai, que burra Burra Ai, que burra Eu tava na casa de um dos nossos amigos Henrique Henrique Fugues E eu contei pra ele Porque eu tava tipo Muito triste, bolada Assim, chorando E aí ele Tá tudo bem Eu gosto de você Sabe aquela Já viu aquele vídeo Da menina Eu não queria gostar Mas eu gosto É um meme, gente Inclua esse meme Nesse vídeo Pelo amor de Deus Eu não queria gostar Mas eu gosto Eu vou fazer o quê? Inferno Eu não tenho culpa Eu não mando no meu coração, né? Eu não mando Infelizmente eu gosto de você Eu vou fazer o quê? Tipo Igual Suzeira com Mas imagina Tipo, nove anos de idade Não precisa dessa cena Já se arrependeu De ter algum crush? Uhum Você já? Já me arrependi Mas essa eu não posso falar mesmo Hum, não dá Não dá Eu também não vou falar agora Por isso que eu tenho que comer Não posso falar Tá Nossa, né? Pega aqui Vou te falar da ponta Ele tá muito isolado de um Até te falar De me dar um rosto O que é isso, gente? Ai Que tipo Ah, é tipo Purê de maçã, sabe? Tipo, papinha de neném Papinha de neném Você coloca papinha nesse também? Papinha Ó Cheirinho Papinha Não, eu não quero Pichir Tem que cortar papinha Ó Né? Você gostou? Tô morta Tô morta Não gostei Você gostou? Mamãe Vai comprar papinha pra mim Papinha? Eu odiei Não, tá muito bom Achei desnecessário Última pergunta do vídeo Ai, tem um vídeo aí na internet Que ainda tá aí Mas aquilo não foi porque eu quis Eu fiz porque, tipo Era um desafio Que eu tinha que, tipo Dar um beijo em uma laranja Terrível Mas era como se fosse pra praticar Tipo, entendeu? Ai, você tem esse vídeo? Existe em algum lugar Fica rolando aí pelo Twitter Vou procurar E aí, galera Hoje o assunto é beijo técnico E eu vou demonstrar uma coisa que Eu me apaixonei E é essa laranja Gente, olha esses traços dessa laranja Completamente apaixonante Eu me apaixonei por você, laranja Às vezes eu olho e falo Ah, esse vídeo é esse Gabriel e beijo laranja Eu fico rolando, assim Tipo, não quero mais ver esse vídeo Na minha timeline Mas tá sempre lá pra me assombrar Mas sim, gente Eu treinava beijo de língua Quando eu era mais nova A gente vai comer ou não? Sei lá Ah, vai É a última Não precisa comer ou não É barbecue? É barbecue, olha o outro O que é isso? Eu não sei explicar Não pode ser barbecue isso, né? É polpa de tomate? É... Eu sei O que é isso? É um traque de ameixa Ameixa? Ai, meu Deus Pode ser Ai, meu Deus Como fala? É geleia Geleia de ameixa deve ser Ó, meu Deus Vamos lá Acho que não vai ser ruim Deixa eu pôr mais Ei, ei, ei Desculpa É de ameixa mesmo É isso, então E aí, gostou? Os sabores não Porém, gostei muito do desafio Foi engraçado Também, é bem legal, né? Você viu que tipo Ou você se dá mal Ou você se dá mal Tipo É, não tenho Só que você A gente não se deu tão mal Até que esse aqui Vocês foram generosos Eu imaginei que ia ter umas coisas assim Muito nada a ver Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Deixem muito like Se inscrevam aí no canal Coloquem aí nos comentários Se vocês querem mais esse vídeo Tomara que não Mas enfim, coloca aí E... Compartilhem, né? Compartilhem É isso Não sigam nos redes sociais E até o próximo E até o próximo Ferro! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto